Agora tá sangrando muito Parou de sangrar bastante Ali tá o coração dele Eu tenho que colocar... O coração fica atrás e na frente do pulmão, pera aí Ele fica do lado, era pra dar espaço pro coração aqui, eu não tô doido E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá de volta aqui com a gameplay das 19 horas Eu tive que interromper aquela série do Super Mario 3D Land Por motivos de força maior E eu não vou fazer Sonic, tá gente? Não porque eu não goste do Sonic, é porque eu não sei jogar Aquele vídeo foi só, sei lá, pra expressar o meu descontentamento com as ações recentes da Nintendo Então, enquanto a gente não tem uma série Vamos fazer uns jogos aqui variados pra dar uma, sei lá Uma divertida Ó que coisa legal Então, o que que acontece? Eu tô aqui com Surgeon Simulator, espero que é assim que se fale 2013 Muita gente tem me falado desse jogo, tem pedido esse jogo no canal Eu sei que muita gente já fez vídeo dele Mas enfim, eu vou tentar fazer agora Eu não joguei esse jogo ainda, tá? Eu só configurei a resolução da tela Porque me disseram que a melhor coisa é ver alguém jogando pela primeira vez Então é isso que a gente vai fazer aqui Eu vou vir aqui e clicar nas... Olha que legal isso daqui Você tem sua mão Aí você pode controlar os dedos individualmente O polegar você não controla... Ah não, o polegar é a barra de espaço, o que eu tô falando? É, aqui dá pra você virar a sua mão Eu quero mostrar a mão virando Oi, tchau, tchau Oi, tchau Tá, vambora Eu venho aqui na operação Esse jogo, pra quem não conhece Ahn... Pera aí É esse daqui que eu tenho que fazer Beleza Pra quem não conhece, é um simulador de cirurgia, tá? Tem um cara morto ali A minha irmã é médica Eu tenho muito médico na família Minha família tem tipo assim, uns oito médicos Aí eu fiz relações internacionais Pra infelicidade geral da nação Mas o que que acontece? A gente tem que fazer a cirurgia no cara Primeiro eu acho que eu tenho que abrir isso daqui, não é? Baixei minha mão Tiro isso pra lá Beleza Sai... 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 Larga, larga 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 Tá preso Tá Não, ficou... Solta isso também, caramba Beleza Aqui tá a minha mão Eu vou tentar mover pra trás Mas beleza, a gente tem que abrir o peito do cara Provavelmente a gente deve fazer isso com a furadeira Vamos tentar pegar a furadeira aqui Ah... vai ser... isso daqui vai ser um desastre Eu não vou enganar vocês, não É a primeira vez que eu tô jogando Como é que eu abaixo essa mão? Assim que abaixo Abaixa a mão Pe... Abaixa a mão Pega a furadeira Levanta a mão, desgraçado Pronto Tamo com a furadeira Ai, caramba Ai, ai, ai Não Martelo, então O martelo é a outra coisa que a gente pode tentar usar Vai com a mão pra frente, desgraça Isso Cara, os controles são muito ruins nesse jogo Não é brincadeira, não, cara Eu peguei o machado? Fala que eu peguei Pega o machado Calma Calma Tudo vai se resolver Olha a paciência Olha a paciência Lembra Lembra de alguém que teve paciência Eu não sei quem teve paciência Eu vou pegar o martelo errado se eu fizer assim Beleza Peguei o martelo Meu relógio soltou É relógio calculador Eu gosto de relógio Eu perdi o meu Tchau relógio Cara Como é que eu Tá, solta Isso Agora eu quero que você bata nele Um Dois Quebra o osso dele A gente tem que fazer cirurgia no coração Beleza, tamo indo Isso Isso Somo muito médico, cara Somo muito médico Beleza Tem uma furadeira voando ali Eu tenho que quebrar os ossos dele Porque eu tenho que operar o coração Certo? Eu quebrei bastante o osso dele já Não quebrei? Blood level O sangue tá caindo Eu tenho que tomar cuidado com o sangue Droga 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 Pega Pega isso daqui Beleza Pega isso daqui Quebra o osso dele Quebra Quebra o osso Quebra Quebra Ah 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 Não, não tá dando certo isso Eu não sou bom médico A minha irmã A minha irmã A minha irmã Não vai gostar disso Leão Você deveria dar um bom exemplo Você tem médicos na família Sua irmã é médica Tá Eu já fomei Eu quero fazer dermatologia Mas ela é médica Nada contra dermatologias É Apesar de ter um estigma Em relação a eles Eu já ouvi muita piada disso Porque minha irmã Quer fazer dermatologia Corta o pulmão dele Corta o pulmão dele Isso Chega no coração Tá do lado certo Meu coração não fica do lado trocado Agora tá sangrando muito Parou de sangrar bastante Ali tá o coração dele Eu tenho que colocar O coração fica atrás E na frente do pulmão Pera aí Ele fica do lado Era pra dar espaço Pro coração aqui Eu não tô doido Tem um negócio pulsando ali Deve ser o coração Acho que eu tenho que fazer O buraco no meio do pulmão Cara Vamos tentar isso daqui então Pega 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 esse martelo imbecil Você estudou esse tempo todo De medicina Não sabe pegar o martelo É o personagem Não eu Obviamente Vamos lá Vamos lá Temos um martelo Bate com o martelo Droga Isso Pega 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 Bate Quebra Quebra tudo Quebra tudo Quebra Quebrei 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 ossos Quebrei osso Muito quebrador de osso Tá O coração dele Fica no meio do peito Deve ser Porque tem alguma coisa pulsando ali Eu tenho um tio Que é cirurgião toráxico É um dos médicos da família Tá Ele é diretor da Unimed Vou falar Ele é diretor da Unimed Volta redonda A hora que vocês Todo mundo vai procurar Agora quem é Quem mora aí na região Do Sul Fluminense É meu tio Você é tio do leão Exatamente Principalmente quando ele tiver Com o seu coração Na sua mão E você estiver Na mesa de cirurgia Você é tio do leão Não me mata não Tio do leão Vamos lá Ai Não sei o que mais que eu faço Tem um coração ali Peraí Peraí Tem um treco aqui Que parece ser bom Pra isso que eu tô tentando fazer Pega Segura isso Segura Levanta a mão Levanta a mão Cara É o que eu lembrei agora Do barulho do motorzinho Da minha mãe Ela é dentista É outra pessoa Da família Que não é médico Também Mas tá quase lá Ai Caramba Olha os ossos dele Tudo Dentista Cara É tipo Enfermeiro Sabe Aquele povo Que tá na Na porta Assim da medicina Na beiradinha Mas não Não foi Não foi o passo a mais Né cara Pior que eu tenho A tia que é enfermeira Também E minha mãe que é dentista Desculpa A tia que é enfermeira Tia do leão Ai ai Vamos lá Cara Todo mundo da família Agora é profissional médico Agora eu pensando Cara Eu não consigo ver sangue Cara Não sei que seja virtual Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Cara Vamos dar uma injeção nele Eu não sei o que eu tenho que fazer Cara Eu tô batendo aqui As As ideias E Toma uma injeção amigo Injeção Inje 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 Injeção Toma uma injeção Toma uma injeção Eu tô furando seu pulmão Tá Para de sangrar agora Para de sangrar O que eu faço com esse cara Me dá o coração aqui Pronto Me dá o coração Segura o coração Vamos dar o coração pra ele Pronto Pronto amigo Você tem um coração aí Você tá feliz agora Parecendo aqueles bolos No final de festa Depois que todo mundo tem atacado E fica Aquela parte estribuchada Mas sempre tem um Tentando pegar o resto que sobrou Exatamente Assim que tá Para que serve Cotonetes Cara Eu sempre Pera aí Pera aí Pera Pega o cotonete Tá cotonete na mão Não tá né Droga Cara Isso é muito complicado Isso é muito Pera aí Pera aí Conseguiu uma conquista Eu não sei o que ela quer dizer Tá Eu não sei Toma um copo Meu amigo Bebe aí alguma coisa Pra você ficar feliz Eu vou pegar seu coração Aqui agora Eu não sei o que eu tô fazendo Desculpa Família Composta por médico Eu sou um fracasso Por isso que eu não fiz Medicina Agora vocês sabem Ah droga Achei o coração Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá de baixo do pulmão Pega 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 Baixa Baixa a mão Segura o que tiver pra segurar aí Segura o que tiver pra segurar aí Segura Roda Roda essa mão Baixa Pega 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 Você não tá pegando nada Seu imbecil Faz alguma coisa Isso é um fracasso Então era por isso que eu não tinha feito gameplay desse jogo ainda Então é isso galera Eu vou deixar vocês por aqui Que eu não sei jogar isso Desculpa família pelo fracasso Um filho formado em relações internacionais Que faz vídeo pro YouTube Quando vocês tem tantos médicos Agora vocês sabem o motivo Eu tô arrastando minha mão O médico tem Parkinson Quantas pessoas eu já ofendi nesse vídeo agora Os últimos foram os doentes de Parkinson Até mais gente Em favorito Se foi só pra diversão Deixa nos comentários Que jogo que pode ser transformado numa série aqui pro canal Já que a gente teve todos esses problemas com Super Mario 3D Land Que vocês já sabem Isso daqui foi só de diversão E pra gastar tempo também Eu espero que vocês não tenham ficado muito chateados Eu espero que não tenham muitos enfermeiros Dentistas Quem mais que eu ofendi Portadores de Parkinson Bacharéis em relações internacionais E dermatologistas Aí assistindo Então é isso galera Não deixa de avaliar e de favoritar Se inscreve no canal se você não tá inscrito Deixa um comentário Que jogo que pode virar série no canal E curta e compartilhe isso no Facebook Até mais galera Esse foi um vídeo rápido Porque hoje Eu tenho que dar uma entrevista na Jovem Pan Tem que sair daqui a pouco Então Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto